E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada, é o seguinte, estou voltando com a minha conta nível 1 É isso daí, depois de muitas atualizações, cartas novas, mudanças no Clash Royale, no Clash of Clans Estou de volta aí, podendo agora jogar novamente na minha conta nível 1 rapaziada Isso mesmo, eu fiquei um longo tempo aí, sem conseguir ter tempo pra jogar na conta nível 1 Mas agora eu quero pegar firme e subir de arena, ir pra arena 4 aí, arena parquinho da P.E.K.K.A, mano, que comédia Vamos lá, meu deck, gigante, balão, bruxa, valquíria, servos, goblins, bombardeiro e flechas Tomara que dê tudo certo, vamos jogar ao vivo, espero não passar nervoso ao vivo E é isso aí, vamos pra cima, porque precisamos subir troféus rapaziada, então vamos lá Partiu, batalha, é isso aí, vamos lá, vamos que vamos É nóis, pegamos um nível 5, o Ezequiel do Clã Maximus Vamos lá, vamos lá, ele colocou ali pra se proteger um canhão Vamos colocar aqui nossa valquíriazinha Meter aqui nosso servinho Que beleza, ele vai bater na nossa valquíria Nossa bruxa ali indo pra cima Vou colocar aqui nosso gigantesco aqui atrás Pra poder chamar atenção e tentar se defender ali de uma forma utilizando a tropa A própria tropa, é a única forma ali que eu encontrei pra poder me defender ali Tropas muito fortes, então fica meio complicado ali, mano Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui Nossa, difícil, difícil segurar, hein, mano Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue, não pode desistir Vamos pra cima Preciso do meu combo, balão, gigante Tá difícil, vamos lá Vamos, 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 vamos Vem gigante, vem gigante Agora, gigantesco É agora, gigantesco, vamos lá Não, vai pra cima, vai pra cima Não, aí não Vamos lá, precisamos ir pra cima Agora a gente precisa ir com tudo Como que vamos Vamos de balanzeira Vai gigante, vem gigante, vem gigante Vamos gigante, vamos gigante, vamos, vamos Vai, 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 vai Gigante, bruxa e balão O que será que ele vai fazer, hein Soltou ali uma bomba Desesperado na doideira lá Tentando pegar Gigante e balão ali Vocês estão vendo Vamos ver se a gente consegue ali Chegar Por trás Aê, derruba essa besta Colocar outro gigante ali, ó Sem papagaiadas Por uma valquíria ali também Agora a bruxa vai bater bastante ali na torre Enquanto o gigante não morrer Vai bater lá Vamos derrubar aquela torre Vamos derrubar aquela torre, rapaziada Tomamos uma Mas viramos o jogo, rapaziada O combo de gigante Bruxa e balão Funcionou, rapaziada Mais 34 troféus Baú de ouro pra gente E é isso daí Valeu, muito top Valeu, Ezequiel aí Que batalhou comigo Baú da coroa A gente ganhou um baú da coroa aí Vamos abrir aí, vamos ver se a gente ganha uma carta nova, né, rapaziada Vai saber Uma cartinha boa aí Vamos lá, vamos lá 5 cartas, gemas Torre de bombas Gigante Esqueletos Que beleza, meu Que beleza Vamos lá, vamos mais uma aí Vamos batalhar mais uma vez Vamos ver se a gente consegue alguma coisa muito bacana aí pra gente Vamos lá, vamos pra cima Vamos ver o que a gente consegue aí, vamos lá Pegamos um nível 5 O Claudio De um clã italiano, mano Vamos lá Vamos de gigante Tentar montar nosso Nossa estratégia aí com o balão E com a Nossa querida bruxinha Nossa, ele tá se defendendo toda do outro lado Não entendi nada Vamos lá, vamos lá Vamos pra cima Vai balão, vai balão Vai balão, vai balão Vai balão Esse baby rag Não deu muito certo ali pra ele não Nossa, ruim Agora deu ruim Agora deu ruim Nossa, gigante Agora deu ruim Meu Deus Cadê meu goblin Cadê meu goblin Um a um no placar, hein Rapaziada Tá embaçado o negócio Tá embaçado Vamos lá Vamos pra cima Ele tá protegendo ali, ó Eu vou aqui Ele vai jogar gigante Aqui embaixo, mano Certeza Nossa, doidão Olha lá Soltou bola de fogo Na minha torre, mano Meu, o baby dragon dele ignorou a minha valquíria E foi pro outro lado Meu Deus Príncipe, príncipe, príncipe Você é louco Vamos lá, gigante Nossa Embaçado ali Tá embaçado ali, hein Vamos lá, vamos lá Você é louco Ele tá tentando destruir tudo ali, minha Destruímos a segunda torre Mas tá embaçado ali, hein Tá embaçado Vamos lá, vamos lá em cima Lá em cima Caiu Caiu É isso daí, rapaziada Mais 29 troféus E agora Mais um baú de prata Pra coleção Espero que tenham curtido essa zoeira Se curtiu Já mete aquele like aí Pra fortalecer aqui embaixo Não me venham com Papagaiada Já se inscreve aqui mesmo, manos É nóis sempre Voltamos Nível 1 É nóis Fui TURN DOWN FOR WHAT 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 TURN DOWN FOR WHAT